Item 31, processo 48500-629-2011-14, celebração do primeiro termo adjetivo ao contrato de concessão nº 2-2011-MME, com vistas a alterar as características técnicas da usina hidrelétrica UHE Telespires, localizada nos municípios de Jacariacanga e Paranaíta, nos estados do Pará e Mato Grosso. Relator e diretor André Pepitoni da Nóbrega. Em 1º de junho de 2011, a empresa Companhia Hidrelétrica Telespires S.A. recebeu a outorga da usina hidrelétrica Telespires, com capacidade instalada de 1.819,8 MW, objeto do contrato de concessão de uso de bem público nº 2-2011, celebrado em 7 de junho. Em 26 de agosto de 2011, a SGH, por meio do despacho 3.504, aprovou o projeto básico da UHE Telespires, no qual constam alterações de algumas características técnicas que devem constar no contrato de concessão, a saber, a redução do número de unidades geradoras, passando de 6 para 5, e deslocamento do eixo do barramento para montante, em 1.000 metros. Em 12 de janeiro de 2012, mediante a nota técnica nº 9, a SCG, fez a análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria entende que o processo encontra-se em condições de ser submetido a julgamento pelo colegiado, uma vez que o termo de ativo em questão foi devidamente analisado. O edital de leilão nº 4, 2010, autoriza as alterações das características técnicas do empreendimento, assinalando que as coordenadas do eixo do barramento são apenas referenciais e não determinantes, e que é possível alteração do número de unidades geradoras, desde que não implique redução da garantia física e não afete o aproveitamento ótimo definido para aproveitamentos hidrelétricos. Como o edital é de 2010, então ele já reflete todos esses aprimoramentos que fizemos em função de discussões passadas. A SCG, com base na nota técnica nº 328, constatou que o arranjo geral do aproveitamento do projeto básico da UHE Telespires foi alterado em relação aos estudos de viabilidade técnica e econômica, no entanto, a potência instalada e os níveis do reservatório não foram alterados, bem como o aproveitamento licitado não foi descaracterizado. A SGH verificou que, mesmo com a redução do número de máquinas, manteve-se a energia firme. Assim, não deve haver redução da garantia física do empreendimento que comprometa o quantitativo de lotes negociados pelo empreendimento. Todavia, em razão da diminuição do número de unidades geradoras, é necessário que sejam realizados os devidos ajustes na garantia física de energia para as cinco unidades restantes, nos termos da portaria 861 do Ministério de Minas e Energia, de 2010. A SCG propôs, nos moldes de que vem sendo realizado e de forma a evitar novos termos aditivos, a alteração da subcláusula quinta da cláusula terceira do contrato de concessão de uso de bem público, número 2, 2011, conforme redação a seguir. Trata-se de proposta de alteração de redação da cláusula terceira, que trata de operação da usina hidrelétrica e comercialização da energia, no que diz respeito à subcláusula quinta, onde o texto passaria a vigorar com a seguinte redação. Os valores da garantia física e da potência assegurada da usina hidrelétrica, no caso aqui Telespires, são os definidos em portaria específica publicada pelo Ministério de Minas e Energia. Considerando a manifestação da SCG, mediante a nota técnica número 9, favorável à celebração do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 2, 2011, bem como a chancela da Procuradoria-Geral da ANEL, não vislumbro óbvices a emissão do ato autorizativo proposto e a celebração de termo aditivo com vistas a consolidar as modificações técnicas da usina. Fundado nesses ações, efetuado as 48.500.000.629.2011, dígito 14, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, objetivando alterar as coordenadas geográficas do eixo do barramento e o número de unidades geradoras da usina de 6 para 5, e também pela aprovação do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão da UHA Telespires, como a minuta anexa, com vistas a incorporar as modificações na respectiva concessão. Então, é o voto. Em discussão, naquele item que está propondo modificar, lá especificava qual já é a garantia física no contrato de concessão, já tinha garantia física, é isso? E agora está colocando, fica amarrado na... E agora vai ter que ser recalculada e a garantia é editada por portaria do Ministério. Então, para que toda vez que for feita alteração, for editada a portaria, a gente mudar o contrato de concessão, a gente se reporta à portaria do Ministério. E o que me foi perguntado ontem sobre a relação desse empreendimento com o estreito, na realidade, trata-se de uma outra questão, porque naquela ocasião, no caso de estreito, foi até da relatoria do doutor Edivaldo, havia uma alteração de unidades geradoras, e ia reduzir a potência, e também as unidades geradoras iam entrar em espaço concatenado, de tal sorte que uma parte da usina ia entrar em 2014 e a outra em 2018, e que somente em 2018 seria alcançada a garantia física total da usina, e não em 2014, o que levou ao indeferimento da proposta pelo colegiado à época. E essa não altera a segurança? Essa não altera. E outro detalhe também é que, nesse caso, já tem previsão no edital. No caso de estreito, não havia essa previsão. E, além disso, só seria integralizada a energia assegurada lá no final, e eles queriam que a gente considerasse a integralização no início. Aí, o anel não topou. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O objetivo é alterar a coordenada geográfica do eixo do barramento e o número de unidades geradoras da usina de Telespires, de 6 para 5 unidades. E aprovação do primeiro tema aditivo, contrato de concessão número 2 de 2011, MME-UHE Telespires, com minuto anexo, com vista incorporando modificações das respectivas concessões.